Piança, cadê o muro? Vai no mar! Piança, cadê o muro? Vai no mar! Piança, cadê o muro? Vai no mar! Piança, cadê o muro? Piança, cadê o muro? Piança, cadê o muro? Piança penteia os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia, clareia as águas do rio O bom sonhava com a filha de Nanã E pensava que as estrelas eram os olhos de um sul Piança, cadê o muro? 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 Música 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 Música